A cientista e arqueóloga Niede Guidon receberá o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Piauí. Essa concessão do título representa a maior honraria dos segmentos honoríficos da instituição. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais a trajetória da cientista, que fez uma das maiores e mais debatidas descobertas arqueológicas brasileiras. Este é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que foi criado em 1979, com o objetivo de preservar vestígios arqueológicos que certificam a presença do homem na América do Sul. Mas, por trás de toda essa descoberta, a paulista Niede Guidon, formada em História Natural com Especialização em Arqueologia Pré-Histórica, no Piauí, Niede passou boa parte de sua carreira como cientista no município de Várzea Grande. Mas ela foi além. Durante uma exposição em Minas Gerais, Niede recebeu a primeira notícia sobre a existência das pinturas rupestres na região de São Raimundo Nonato. A trajetória da cientista e sua importância para a ciência brasileira traz inspiração para pesquisadores de todo o mundo. Niede Guidon ajudou a criar o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no sul do estado, local com o maior número de sítios arqueológicos das Américas. E é aqui, na Universidade Federal do Piauí, onde podemos encontrar um acervo que muito contribui para o estudo de Arqueologia e Paleontologia. O Museu de Arqueologia e Paleontologia, de maneira institucional, ele vai ser recente como órgão suplementar da Universidade a partir de 2013. Mas esse reflexo do museu para chegar em 2013 e posteriormente até 2017, que é quando nós estamos abertos ao público de maneira ininterrupta, até os dias de hoje, nós temos um processo anterior, uma relação anterior da Universidade Federal do Piauí com a primeira instituição que apoia a arqueologia no nosso estado. Ela passa a ser uma instituição que apoia pesquisa arqueológica, inclusive em parceria com a doutora Niede Guidon. Então, é a primeira instituição que é parceira da Missão Franco-Brasileira lá na região da Serra da Capovara. E é importante a gente dizer que esse processo, como potencial de pesquisa que nós temos no Piauí, esse processo vem com essa culminância quando chega ao museu nos dias de hoje. E a gente percebe nesse processo de construção que quando a Niede faz essa parceria, ela funda o Núcleo de Antropologia Pré-Histórica, que é um dos primeiros núcleos de arqueologia do Brasil, núcleos de pesquisa. E, posteriormente, nós vamos ter como luta dessa relação, luta no sentido de que, ao longo dos anos, à medida em que essa pesquisa foi se ampliando, em que se percebe uma demanda grande por profissionais, por pesquisadores, com o surgimento do curso de arqueologia em 2008, após graduação em arqueologia e antropologia em 2009, posteriormente só em arqueologia em 2012, o museu em 2013. E aí nós chegamos a esse ponto que nós estamos hoje. E o museu tem um impacto muito grande, primeiro, no seu espaço de extroversão do conhecimento, da pesquisa, em estar próximo à comunidade, trazer as pesquisas que são realizadas para a comunidade, seja para as escolas, no sentido de trazer o conhecimento mais acessível, seja para as pessoas verem o retorno do que é investido na pesquisa, que isso é também muito importante, até para trazer a arqueologia e a paleontologia para o dia a dia das pessoas. E nós temos também o processo de formação acadêmico também. É um espaço que essa extroversão permite, em que as pessoas possam perceber como é que você deve direcionar a sua pesquisa arqueológica. A Universidade Federal do Piauí vai entregar à cientista e arqueóloga um título super importante concedido por sua contribuição e reconhecimento aos trabalhos de pesquisa e arqueologia na região da Serra da Capivara. Estamos comemorando a entrega do título de doutor Noris Calda para a professora Nietzsche de Dom, uma baloarte na pesquisa dos fichos arqueológicos do Piauí e do Brasil, se destacando, em particular, no Parque Nacional da Serra da Capivara. A Universidade entra nesse processo e contempla a professora e pesquisadora com a maior radia que ela pode oferecer a uma pessoa que tem prestado serviço ao Estado e à nação e ao mundo. A doutora Nietzsche é uma figura que nos traz uma reflexão sobre a importância do comprometimento que nós precisamos ter em valorizar aquilo que é nosso e, principalmente, ela, como uma pessoa de fora do Estado, não nascida aqui, ela traz uma busca, ou melhor dizendo, um reforço para que nós possamos valorizar o que é nosso e reconhecer o que é nosso. No sentido de que nós, piauienses, possamos olhar para o que é nosso e perceber que aquilo é bom, é positivo, ele tem resultados, especialmente do ponto de vista científico. A doutora Nietzsche Guidon, ela vai para além daquele aspecto que a gente consegue ver lá regional. Ela traz para todo o Estado uma questão de autoestima, uma questão de valorização de patrimônio, de reconhecimento, de discussão sobre a sua própria história e, inclusive, ela faz muito bem isso de vender essa imagem do Piauí como o berço do homem americano. Então, se isso não é uma busca de trazer para todos nós, piauienses, uma forma de olharmos para o nosso passado e nos engrandecermos com a beleza dele, eu não sei mais o que seria. Então, um título como esse é mais do que justo e necessário que assim seja pelo reconhecimento dos grandes trabalhos, dos grandes feitos dela para o nosso Estado.